O que é a segunda empresa que dará a resposta na terça-feira? Agora, depois de amanhã, e se ela não quiser fazer o asfalto, nós vamos chamar a terceira empresa. O fato é o seguinte, que a prefeitura está preocupada para levar o asfalto para essa região, tá bom? Está tendo muita conversa, muita tititi, e nós não gostamos disso. Nós o que falamos é direto. Bom, pessoal, então o Paulo vai dizer para vocês que nós estamos trabalhando em prol do asfaltamento desta região, né Paulo? Perfeitamente. Eu acho que o vereador foi muito feliz nas colocações. Nós fizemos a licitação, a empresa vencedora não teve condição de fazer o serviço. Tivemos que chamar a segunda colocada. A segunda colocada, já falei com o pessoal dessa empresa. Eles me pediram até terça-feira para nos dar a resposta definitiva se eles vão fazer o asfalto no Xanguilá. Se eles não forem fazer, nós vamos chamar a terceira. Eu acho que o pessoal precisa ter consciência e ter tranquilidade. O prefeito Iris Desende é um compromisso dentro de campanha e ele vai fazer o asfalto lá no Xanguilá. O nosso vereador Cabo Senna está acompanhando isso comigo lá todos os dias. E nós temos o maior interesse em resolver essa questão do asfalto. Eu acho que foi, eu diria que foi uma falta de sorte, porque todos os mecanismos, todas as providências que nós tomamos para esse asfaltamento. Alguns problemas que estão surgindo, nós vamos superá-los. E vamos dar essa ordem de serviço, se Deus quiser, para começar o asfalto desse ano. Amém. Obrigado, Cabo. Amém.